Opa, fala aí, bom dia! E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre noção de jogo. Vou mostrar umas jogadas minhas. Vou falar exatamente o que eu fiz pra conseguir ganhar dos 4 jogadores que estão contra mim. Tem 3 maneiras de você conseguir noção de jogo. O primeiro jeito é assistindo quem tem muita noção de jogo. Sei lá, vai assistir o Black, o 9, assiste eu. Assim você vai pegar noção de jogo assistindo. O outro jeito é jogando e jogando muito. E a terceira maneira é os dois juntos. Você vai jogar muito e vai assistir muito. Assim você pega o combo e fica muito bom. É sobre isso o vídeo de hoje. Então se você quer adquirir mais noção de jogo e ficar muito bom no Free Fire. Fica comigo aqui no vídeo. Bem, eu iniciei uma Solo vs Squad contra o pessoal do Discord. Aqui eu comecei indo para o cover porque o gelo não é infinito. Eu optei por o Stray Fight da 2K nele porque tinha a barra de ferro. E essa barra de ferro, assim como ela me atrapalhou, atrapalhou ele também. Fazendo com que minha mira não colasse nele e a dele não colasse em mim. Como eu já tinha experiência com essa barra de ferro, eu voltei minha mira para baixo mais rápido do que ele. Assim ganhando a trocação. Aqui eu escutei passos e coloquei o gelo antes de ver o inimigo. Isso é muito importante. Fazendo assim com que ele abrisse pulando. E como ele ainda estava no alto, ele não teve chance alguma de se defender. Consegui derrubar ele e dei muito capa no amigo dele. Nesse momento eu ativei o instinto superior e percebi que tinha um cara rushando nas minhas costas. É zoeira, eu usei apenas o fone mesmo. Aí eu tomei a decisão de rodear. E isso é para tornar imprevisível a minha posição. Ouvi ele chegando e ele jamais esperava que eu soubesse da existência dele. Já que o amigo dele estava rushando em mim também. Aqui eu resolvi ir para o aberto primeiro. E eu só fiz isso porque era 1v1. Não faça isso 1v2 ou contra mais inimigos. Ele simplesmente pulou primeiro e morreu. E assim eu consegui garantir um round 1 vs 4. Mano, e sobre esse round aqui, eu fiquei solo vs 4. Vou te mostrar algo aqui que pouca gente presta atenção. É muito crucial para você levar um squad quando estiver solo. Mano, é simplesmente ocultar a tua presença. Ocultar a sua posição. Não deixe eles saberem onde você está de jeito nenhum. E quando for atirar, só atira se for para matar. Olha só, eu já comecei deitando dois oponentes só porque eles não sabiam onde eu estava. E eles não tiveram nem reação. Tá vendo como isso é muito importante na hora que você quiser soloar um squad? É só uma dica muito importante para você usar. Essa partida foi em live 1 vs 4. Aqui eu já sabia que tinha uma pessoa colada no meu gelo por causa do fone. E assim eu pulei primeiro e acabei derrubando ela. Olha só que interessante. Eu deitei ela e já vim para o lugar mais imprevisível possível. Onde o inimigo jamais esperaria que eu estivesse. E assim eu derrotei ele sem ele ter a chance de fazer qualquer outra coisa. Aqui eu cometi um erro que foi ficar pulando. Eu acabei tomando o tiro primeiro por conta disso. Mas retomei o controle usando a sensibilidade. E essa trocação aqui foi só esperar. Ela pulou achando que eu não ia acertar a capa de lado. Isso também é um erro. Mas não é um erro tão grave. Ele jogou bem. Não tinha muito o que ele fazer. Afinal de contas o oponente dele era o Marechal Alone. É mesmo? E esse foi o vídeo de hoje meu mano. Foi curtinho porque é a nossa saga de vídeos diários. Obrigado por me acompanhar e deixar o like sempre. E tamo junto meu mano. Até o próximo vídeo.